Já está aprovado. Hoje a tendência é a singularidade. Sou única. Eu posso. Eu crio. Eu escolho. Eu sou BK30. O que é BK30? BK30 é mais que um apartamento. É uma ideia inovadora. É o seu jeito próprio de morar e viver. BK30 é ter estilo e personalidade. E já é sucesso comprovado. Cada um com o seu estilo. Este é o DNA do BK30, onde valorizamos as tendências e o comportamento das pessoas. E agora em Santana, a 800 metros do metrô e a 500 metros da Avenida Brasleme. Um dos bairros mais importantes da Zona Norte, com uma infraestrutura privilegiada, constante valorização e que, além de tudo, te conecta direto ao centro de São Paulo. Por todos esses motivos, Santana foi feito para você. A luz natural traz mais qualidade de vida. Por isso, o BK30 Santana tem um projeto que favorece a amplitude, ou seja, a busca de espaço aliado ao conforto. E aqui, o seu apartamento fica do jeito que você sonhou, pois você tem a liberdade de usar toda a sua criatividade, sua personalidade. Aqui, todos os pisos são entregues à sua escolha, bem como a cor da porta do seu apartamento, formando um hall de entrada personalizado e exclusivo. Aqui, você não perde tempo. Você terá o conforto de deixar o seu carro com o manobrista com toda a segurança. E ainda tem o serviço de concierge à sua disposição para auxiliar você. Desde recados, organização de eventos, contratações de serviços, solicitações de reparos e tudo mais que você precisar. O BK30 oferece vários serviços para facilitar cada vez mais sua vida. E todo o prédio já vem preparado pela NET, para TV a cabo, internet e telefone. No BK30, você terá o seu escaninho de correio na mesma coloração da porta do seu apartamento. Um SMS no seu celular o avisará sobre uma correspondência disponível e uma luz LED se acenderá na porta do seu escaninho. Trazendo total segurança para o seu dia a dia, o BK30 tem serviço de biometria nas áreas comuns e fechaduras codificadas no seu apartamento. Fitness, piscina com uma raia de 25 metros, duas praças suspensas e salão de festas gourmet. Tudo isso com uma vista maravilhosa. Um espaço ideal para receber os amigos no seu estilo. Proporcionar uma vida mais saudável e racional faz parte dessa nova forma de viver o BK30. Aqui você tem a facilidade de um ponto de energia para o seu carro elétrico e ter à sua disposição uma bicicleta elétrica para compras e passeio. Para você que quer investir em um produto de sucesso no BK30, além da gestão condominial, você vai contar com um sistema de gestão patrimonial único no mercado imobiliário. Espaço inteligente combina com descontração, com elegância. E você ainda pode receber o apartamento pronto e decorado com a sua cara de forma personalizada. A inteligência construtiva do BK30 é mais um diferencial. Maior qualidade de execução, obra mais segura e rápida, menor custo de manutenção. Cada um com o seu estilo. BK30 respeita a singularidade de cada pessoa em um mundo cheio de diversidade. A inteligência construtiva do BK30. 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 A inteligência construtiva do BK30.